Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factory Town. Espera aí que já vou upar aqui, opa, mais oito casinhas, beleza, já começamos bem. Eu deixei aqui o jogo aberto, essa é uma característica marcante do Factory Town, é que o jogo não tem nenhum tipo de punição, não tem como você dar game over no jogo, a não ser que você coloque lá nas regras alguma coisa específica, mas assim, não tem game over no jogo, você não morre, não perde gente por fome, por sede e tal, tudo mais. O desafio é você mesmo que faz no jogo. Então eu deixei o jogo aberto aqui enquanto eu ia fazendo outras coisas, e a gente ficou agora com 28k de moeda e 606 moeda vermelha. Eu preciso dar um boost nessas minhas moedas vermelhas aí, pelo simples fato... Deixa eu ver aqui que eu posso aprontar, tenho que colocar mais essas oito casas aí enquanto eu vou falando. Uma, duas, três, quatro, cinco, vai ter que passar uma rua aqui, né? Deixa eu limpar aqui, limpar aqui. Não tem problema, eu posso plantar onde eu quiser agora. Essa é uma característica muito marcante desse jogo, que antigamente... É seis, sete, oito. Antigamente no jogo, o que acontecia? O jogo era meio que um... Como é que eu posso dizer? Essas casas aqui, eu não vou conseguir colocar a rua nelas. Essas duas aqui. Peraí, deixa eu mudar ela daqui. Essa aqui eu vou pôr... Senão fica apertado, não é preciso começar já a me ajeitar. Peraí, se eu puxar essa casa pra cá e eu puxar essa casa pra cá, eu puxo uma rua aqui e aí eu consigo apertar mais pra lá. Já já eu vou dar uma organizada nas casas, tá? Por enquanto, a minha intenção aqui é só realmente dar uma ruxada nesses primeiros níveis das casas pra liberar população, tá? A minha ideia aqui é liberar a população mesmo. Porque senão a gente fica muito travado no jogo. Certo, certo, certo. Deixa eu só puxar a água aqui pra onde precisa. Seria aqui e aqui. Aí aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui e aqui. Aí tem outra casa que eu coloquei. Aqui, ó, tudo com água agora, né? Beleza, tudo com água. O jogo antes, ele não tinha essas características, tá? O jogo, o desenvolvedor, eu acho que no começo, ele tentou levar meio pro lado da... Acho que o jogo tá sem som, né? Peraí, só um minutinho. Perdão, o jogo tava sem som. Ele tentou puxar meio pro lado da... Da sobrevivência, né? De você, no começo do jogo, você ter que ir atrás de sementes pra você poder plantar em outro lugar e tal. Mas depois ele acabou desistindo e transformou o jogo meio que num sandbox mesmo, né? Então, tipo, é... Você... Desde que você passe pelos estágios pré-determinados do jogo, né? Você consegue fazer o que você quiser na tela aqui, né? Utilizando as mecânicas do jogo, tá? Mas no começo ele não tinha essa característica. Por exemplo, antigamente, pra plantar no jogo, se eu quisesse plantar cenoura no jogo, eu não podia simplesmente vir aqui no menu de construção aqui, escolher a agricultura e escolher cenoura pra plantar. Não, eu precisava ter cenoura armazenada. Então, o que eu tinha que fazer? Se eu quisesse plantar cenoura, eu tinha que colocar um armazém aqui, colher cenoura, colocar no armazém, tá? E a quantidade de cenouras que eu tivesse no armazém, eu poderia plantar. Tá? Essa mecânica foi removida do jogo. Hoje em dia você pode pagar por praticamente tudo, né? Desde que você tenha moedas. E aí, o que eu quero aprontar aqui? Eu quero começar a... Angariar bastante moeda vermelha. Inclusive, eu acho que eu vou puxar pra cá uma fazendinha já, pra mais ou menos aqui, ó. Aqui deve ser o suficiente. Tá dentro da área do centro da cidade? Já, já a gente vai mexer com a parte de produção. Inclusive, deixa eu já falar isso aqui pra vocês. Ó, na parte de especialização da cidade, a gente tem diversas especializações que uma cidade pode ter. Acho que é a partir do nível 4, né? O centro da cidade. Nível 5? Não, acho que era nível 4 mesmo. Mas pode ser que seja nível 5, tá? Que você pode especializar a sua cidade em uma coisa específica. Eu acredito que a melhor especialização pro começo do jogo seja processamento, tá? O que é a especialização? A especialização, ele aumenta a chance de você dobrar a produção de itens específicos. Por exemplo, o processamento, tá vendo? Toda aquela lista de itens que tá ali embaixo, ali, ó. Ele aumenta a chance de dobrar essa produtividade. Essa chance, se eu não me engano, ela é baseada na quantidade de população ou é na... Eu vou especializar aqui. Pera aí, deixa eu pegar só o processamento, ó. Falta uma coisa ainda pra especializar em processamento. Deixa eu ver o que que é aqui. Falta pesquisar a logística intermediária, ó. Lá embaixo, ó. Então, vamos pesquisar aqui a logística intermediária. Pronto. Liberou aqui. Aí, agora eu posso pesquisar a esteira de pano. Eu não tenho moeda? Essa moeda tem. Pronto. É o que falta também pra eu continuar evoluindo, né? E o trilho seria esse aqui. Já dá pra pesquisar também? Também. Tá vendo, né? Os dois que precisam pra o próximo nível tecnológico. Então, de qualquer maneira, eu tinha que ter essas moedas guardadas aí pra fazer isso de uma vez. Já vamos pesquisar o alfaiate também, já que tá aqui. Eu tenho bastante livro. E já pesquiso isso aqui também. Pronto. Aí, acho que agora... Todas as pesquisas estão travadas agora, né? Acho que eu preciso... É, isso. Agora, pra eu continuar, eu preciso fazer outros edifícios. Mas já, já a gente volta aqui. Vamos voltar aqui na especialização. Ó, tá vendo? Agora eu posso me especializar em processamento. Tá vendo ali embaixo ali, ó? Cidade especializada. Ele vai me dar 50% de chance de produzir duas vezes mais aqueles recursos que estão ali embaixo. Ou seja, tábuas de madeira, barras de ferro, barras de ouro, farinha, alimentação animal, pães. Os dois tipos de pão, né? O pão de batata e o pão normal. Tijolos e tudo que tá nessa lista aí. Certo? Então, nós vamos especializar em processamento. Eu acho que pra primeira cidade, eu acho que processamento é a melhor opção. Tem agricultura, mas a agricultura... A gente consegue dar um boost no processamento por causa da fazenda. Porque a gente tanto pode colocar 10 pessoas dentro da fazenda pra trabalhar e produzir muito rápido. Quanto a gente ainda pode dar o boost de moedas. Então, a produção de grãos e... Tá vendo que ali também na agricultura tem a parte do pasto? Mas eu acho que não tem necessidade. Eu acho que é mais interessante o processamento na primeira cidade. Então, vamos nos especializar aqui em processamento. Certo? A cidade agora está especializada em processamento. Se eu for aqui, por exemplo, na panificadora aqui. Na cozinha, desculpa. Vocês vão ver que aqui agora, essas receitas aqui, elas ficam com a estrelinha. Tá vendo? Então, agora eu tenho 50% de chance de ter uma produção dobrada. Tá? Pra aumentar essa porcentagem... Ih, agora, Marcelo. Eu não lembro. Eu não lembro. Se eu não me engano, o desenvolvedor colocou isso. Porque quando ele colocou essa mecânica, eu lembro que a gente podia simplesmente fazer uma cidade especializada. E não ter população, se eu não me engano, era isso. Mas aí ele baseou na população. Eu não vou lembrar agora. Então, uma hora eu vou lembrar ou alguém vai pôr aí nos comentários, porque eu esqueci como é que faz isso. Eu até em casa atingi nível 7 já. O nível máximo é nível 10. Vamos lá. Deixa eu dar uma melhorada nessa produção de... Eu vou colher aqui. Eu vou plantar aqui, na verdade. Né, algodão. Certo? Eu já liberei o alfaiate. Então, aqui, vamos colocar aqui terreno de cultivo. Deixa eu aumentar a área dele aqui. Aqui, ó. Pimba. 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 E pimba. Vamos plantar algodão. Certo? Dá pra aumentar a área, eu não lembro. Dá, dá pra aumentar a área também. Eu plantei pimba. 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 E pimba. Tá? É... Um pocinho, né? Não mata ninguém pra abastecer a água. Daí eu vou colocar dois. Certo? Isso que é o interessante do jogo, tá? Depois que você tora a sua produção, o resto é resto. E fertilizante pra cego vai precisar? Acho que nem vai precisar por enquanto, tá? Tem fertilizante sobrando lá do outro lado. Mas talvez ele me atrapalhe agora se eu tentar passar aqui. Mas eu tenho, tá? Fertilizante disponível pra chegar até lá e material pra chegar até lá também. Mas por enquanto vamos deixar só assim. Só água mesmo. Vou colocar 10 candango pra trabalhar aqui. Então a minha população onde já tá, ó. 224. Certo? Aí aqui nós vamos ter produção de algodão. Ó. Aqui já é a loja comum. Então eu tenho que entregar aqui alguns materiais. Aí quais são os materiais que ele aceita? Tá vendo? Que vende normalmente tudo que tá na loja. Acho que... Normalmente não. Acho que tudo que tá na loja é moeda vermelha. Então tudo que eu entregar aqui vale moeda vermelha. O algodão puro, ó. Ele vale uma moeda só. Tá? Se eu pegar, por exemplo, esse algodão e transformar em roupas, ó. Vale 8 moedas cada camisa. Que ele entra nessa... Na receita aqui de... É... De vestimenta, né? O algodão ele entra no vestimenta. Então ao invés de você vender o algodão. É melhor você vender direto a camisa que dá muito mais moeda. A gente dá esse boost de moeda com camisas. A camisa ela é feita no alfaiate. É no alfaiate, Marcelo? Então a gente já coloca o alfaiatão aqui, ó. Deixa eu tirar essas árvores do caminho aqui que elas tão me atrapalhando. Certo? E inclusive que eu tava voltando a puxar o que eu tava falando sobre... Como mudou as mecânicas do jogo. Antigamente você não podia simplesmente sair tirando o recurso da tela. Né? Que poderia faltar depois pra você fazer alguma coisa específica. Vamos escolher a receita aqui, ó. Ah, tem que fazer o pano primeiro, ó. Tem que fazer o pano. Beleza. Então camisa. Certo? E aí pra fazer o pano, o que a gente faz? A gente faz uma oficina aqui, ó. A oficina produz pano. Então aqui, oficina. Beleza? E aí a oficina, receita de pano. Ó, pano tem chance dobrada. Olha lá, ó. Tem chance de produção dobrada. Coloca o pano aqui. Não, desculpa. É o pano de cima. É a receita do algodão pra pano. Tem também lã pra pano, tá? Mas aqui a gente quer o algodão pra pano. Esteira. Esteira não. Calha. Três de altura. Certo? Daqui pra cá. Beleza? E aqui vai sair pano. Cinco candangos aqui pra trabalhar. Perceba que aqui pra impulsionar com moedas, é moeda vermelha já o impulsionamento daqui, ó. Se eu fizer esse impulsionamento aqui agora, minhas moedas vermelhas vão desaparecer. Porque eu não tô produzindo muita. E aí, deixa eu ver. Fora essa entrega, vamos puxar essa casa pra cá, que ela tá no meio do caminho. Só não posso esquecer de pôr água pra ela aqui, ó. Isso. Alguma casa tá sem água? Acho que não, né? Não, todas estão recebendo água. Certo? O algodão já tá em 82% já o crescimento. Aqui já vai ter cinco trabalhando. Talvez eu faça até mais um. Mais uma oficina aqui, mas por enquanto eu acho que não vai precisar. Vou ter que pôr um trabalhador aqui por enquanto. E ele vai entregar o pano daqui pra cá, assim que tiver. E aí, esse cara aqui vai ter cinco aqui também. Certo? E a receita vai ser produzir pano e camisa. E aí, as camisas que vão sair dessa produção aqui, eu vou levar... Na verdade, nem vale a pena eu colocar mais esses caras pra fazer só essa entrega básica, né? Melhor eu utilizar o carrinho, carroça aqui. Uma aqui e uma aqui. Essa carroça aqui, ela vai entregar aqui. E a gente pode também fazer a mesma entrega, tá? Ó, subiu a linha. Subiu tudo, ó. Todo mundo nasceu. E aí, esse aqui vai entregar a camisa aqui. Pronto. Põe uma rua. Botar de pedra que fica mais rápido. Certo? Ele não entrega pela diagonal, tá? Ele tem que entrar em algum dos blocos adjacentes. Diagonal não conta. Pra fazer a entrega. E agora, começa a subir a minha produção de moeda vermelha. Agora, de uma maneira mais agradável, né? Como é que tá essa produção aqui, ó. No alfaiate, é... Tá vendo, ó? Tá sobrando camisa, ó. Só esse cara aqui não tá dando conta. Então, vamos logo dar o upgrade pra eu mudar pra caravana. Pra eu poder passar pro próximo nível tecnológico, eu preciso de esteiras e trilhos. Certo? Então, ó lá. Tudo é feito na oficina, ó. Tudo é feito. Madeira e pedra, ó. Pedra bruta. Olha aí, ó. Pedra bruta. Pedra bruta. E aqui, é... A roda. E pano. Né? Então, o pano a gente consegue pegar daqui mesmo, ó. Produção de pano aqui da conta. Porque esse aqui tá enchendo, ó. Já já ele não consegue mais carregar pra cá. Então, vou colocar mais uma oficina aqui. Mais uma oficina aqui ao lado dessa. Dá pra pôr até aqui, ó. Não tem problema. Essa oficina aqui, ela vai produzir a esteira com rodas. Certo? E essas rodas, eu acho que eu tô fazendo aqui, não é? É aqui, ó. Vou colocar mais um... Mais uma carroça aqui. E esse cara aqui vai pegar as rodas e vai entregar aqui. Certo? Aumentar essa produtividade. E aí, só faltou o pano aqui, né? Eu posso pingolar também a entrega daqui pra cá e seguro o shift. Eu entrego aqui também, ó. Então, agora eu vou ter duas entregas. Não é isso? Não. Pera aí que ele falhou aqui. Eu quero que você pegue isso aqui daqui pra cá. Ué? Daqui pra cá e pra cá. Aí, agora sim. É que tem que segurar o shift antes, ó. E agora ele faz as duas entregas, ó. Ele pega dali e entrega aqui e aqui. Deixa eu só pôr aqui que ele tá tentando utilizar a rua. Aí, agora ele faz as duas entregas. E aí, já comecei a produção. Subiu, ó lá. É... Vamos armazenar essas esteiras aqui. Tem cinco já trabalhando aqui? Tem. É que esse aqui tá meio devagar, né? Vou colocar mais um. Tem trabalhador sobrando. Pronto. Esse aqui pega o pano daqui e entrega aqui. E esse aqui pega o pano daqui e entrega aqui. Pronto. Melhorou. Aí. E aí eu preciso de mais um agora. Mais uma carroça. Daqui pra cá. Tá? Os bonequinhos no jogo, os colonos aí, eles são... Tá? É só pro early, early game mesmo. Tá? Depois, mais pra frente, não usa mais mesmo, tá, gente? Eles só são população pra tá trabalhando dentro das fábricas. Aqui tem que pôr mais gente, ó. Pra produzir as rodas. Tá muito devagar a produção. Eu tenho chance de produção dobrada lá, tá vendo? Com as rodas. A esteira não conta. E aí eu já fiz 25. Agora vamos pra o trilho de madeira, ó. Vai duas placas de... Duas tábuas e duas pedra bruta. Vamos achar um lugar onde tem pedra bruta aqui já disponível. Lembrando que a pedra é complicada, tá? A pedra... Se você tirar a pedra manualmente, você pode tomar um lock na pedra aí dependendo do seu mapa. Pra falar em lock, vamos expandir pro lado? Que eu quero ver onde estão meus templos, tá? Sempre nos mapas adjacentes aqui ao início do jogo, você encontra os quatro templos do jogo. Tá? Então vamos liberar aqui, ó. Aqui não tem nenhum. Ó, aqui tá o templo de fogo. Aqui não tem nenhum. Aqui tá o templo do vento. Aqui tá o templo da água. Aqui não tem nenhum. E aqui tá o templo da terra, tá? Então eu já liberei todos os adjacentes aqui, ó. Então agora eu tenho uma visão melhor de mapa. Já tenho visão de onde tem ouro. Tá vendo, ó. Já tem umas visões boas. Já tem visão de cristal de fogo, cristal de água, ó. Cristal de ar. Tá? O mapa aqui do deserto, que depois eu vou plantar a cacta. Não precisa nem plantar, né. Já tem plantado aqui, né, o cacta. Poderia até usar pra fazer as entregas. Mas depois que a gente for fazer essas entregas, eu vou fazer tudo uma vez. Agora vamos pegar e fazer trilhos. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Que tem pedra e madeira aqui perto. Eu tinha feito um tronco aqui, tem pedra pra cá. Tem pedra aqui, ó. Mas eu ainda não tenho a mina. Mas tem bastante carvão desse lado. É que eu já quero aproveitar uma extração. Deixa eu ver. Ou eu posso aproveitar também o que já tá armazenado, né. Que tem essa quantidade de pedra aqui. Aqui é tijolo que eu tô armazenando. Falando besteira. É, acho que eu vou fazer aqui mesmo, ó. Fazer uma oficina aqui. Só pra upar o nível. Tem que liberar a mina. Enquanto não liberar a mina, é complicado essa extração de pedra. Aqui vai produzir... Aqui, ó. Trilho de madeira, certo? Então vocês que estavam entregando as pedras aí, agora passam a entregar as pedras aqui. Certo? E as tábuas. Eu tenho 998 tábuas armazenadas aqui. Mas essas que ficam armazenadas no armazém principal, elas... A gente usa pra diversas coisas, tá? Então não vale a pena tirar ela daqui, não. É melhor realmente eu puxar uma outra... Podia puxar daqui, né. Ou eu faço outro florestador aqui. É que eu... Vamos fazer assim, ó. Vou colocar aqui a serralheria, dessa forma. Aqui eu faço placas de madeira. Ela tá fora, tá? Ela tá fora da área aqui de produtividade, ó. Dobrada. Por quê? Porque ela não tá ligada por estrada. Então você pega aqui, ó. E puxa a estrada. Agora ela vai tá. Olha lá, tá vendo? Apareceu lá. Agora ela tá especializada. Então eu tenho chance de produzir dobrado. Vamos acelerar essa produção aqui também. E colocar dois caras aqui pra limpar essas árvores aqui em volta. É bom que já vai limpando a árvore pra mim, né. Pera aí que eu fiz cagada aqui. Pega aqui e entrega aqui, certo? E o cara que vai ficar aqui vai entregar daqui pra cá. Pronto, já começou a produção. Olha lá, já tem um. E vamos fazer um celeiro aqui pra armazenar esses trilhos. Eu não tenho certeza se eu preciso de fato armazenar eles. Não lembro. Porque o trilho de madeira entrou no jogo depois, tá? Não tinha o trilho de madeira. Já ia direto pro de ferro. Não. Burro. É daqui, ó. Daqui pra cá. Isso aqui eu vou ter que... Deixa eu só mandar ele pegar isso aqui e entregar aqui. Aí, pronto. Agora sim. Pega o trilho e entrega aqui. Tá, produtividade. Ó, vamos upar o nível tecnológico de novo. Tá, eu quero liberar as caravanas nesse episódio aqui ainda. Que aí dá um bucho, ó. Tecnológico. Pimba. Liberei metalurgia, pesquisa. Liberei medicina, tá vendo? Liberei várias coisas que a gente consegue aumentar muito a velocidade de pesquisa. E liberei também o laboratório. Então agora, vamos aqui, ó. Já tenho 3K de moeda vermelha. Lembra que tava zoado de moeda vermelha? Agora já tem 3K. É... Vamos lá nas pesquisas agora, ver o que eu tenho liberado. Nós temos aqui agora... Educação Cívica 2. Eu aumento a quantidade de casas. Já vou fazer. Pimba. Ó lá, mais 4 casas. Obrigado. Laboratório. Certo? Pra poder produzir o conhecimento natural e o conhecimento industrial. Sem isso aqui você não evolui no jogo. E metalurgia, pra gente poder mexer com a parte da metalurgia, é claro. Né? O laboratório, já valeria a pena eu colocar pra produzir os dois tipos de tecnologia. Né? Pra já ir armazenando. Vamos ver aqui como é que tá o laboratório. Eu já nem lembro mais qual que é a receita. É... Vamos colocar ele aqui só pra eu ver como é que ele tá aqui, as receitas. Eu preciso de medicina, de erva, na verdade, né? E livro. Ah, era livro. Tá. A receita do livro... Eu tenho a receita com papel e couro. E tenho a receita com papel e pano. A receita com papel e pano não existia, tá? No jogo. Não existia. Foi colocada depois. Então a gente vai puxar primeiro o conhecimento natural. E aí depois eu já... É, vamos fazer isso agora. Metalurgia eu já pesquisei, né? Então vou puxar pra cá, ó. Até onde vai o centro da cidade? Ele vai até aqui. Então vamos remover essas árvores desse lado aqui. Remove aqui. Esse carvão aí também, tá? Não é muito bom retirar, não. Esses recursos que você consegue repor, né? Plantar em outro lugar e tal, não tem problema, tá? Pode aumentar também a área. Tá apertando o page up aqui, você aumenta a área de extração. É... Eu... Ih, fiz cagada, né? Tirei as árvores que estavam sendo... Cacete. Agora eu posso plantar de novo. Precisava de ferro antes, mas agora acho que não precisa mais. Antigamente pra fazer esse plantador de árvores aqui, ó. Precisava de ferro, mas aí mudou. Então eu já vou colocar aqui, ó. Só pra não parar aqui a produção. Vou aumentar essa área aqui. Aqui. E aqui, ó. Assim. E plantar árvores nisso aqui tudo. Cadê? Aqui, ó. Plantar árvores. Isso não vai... Pode ser que falte, porque eu tirei um monte de árvore aqui. Aqui e aqui. Pronto. Beleza. Aí vamos fazer aqui pano agora, né? Deixa eu limpar isso aqui. Pode limpar. Aí o centro da cidade chega até onde? Tá? Ele vai até aqui, ó. Tá? É importante o alcance do centro da cidade por causa da especialização. Tá? Só que o pano não entra. Ah, entra sim. Na especialização. Entra sim. Então eu vou fazer mais uma oficina. Porque essa aqui não tá dando conta, é claro, né? Mas a produção de... De algodão tá dando conta. Então, mais uma oficina. Que vai ficar por enquanto aqui. Certo? Não esqueçam que a rua tem que chegar até aqui. Porque senão eu não pego bônus de produtividade. Tá vendo? Tem que encostar nesses quadrados que ficam em volta da construção, ó. Certo? Então esses nove quadrados adjacentes que ficam na construção, a rua tem que encostar nela. Senão eu não pego bônus. Aqui nós vamos fazer pano. Calha. Três de altura. Ok, quatro. Peraí. Pra baixo. Ô, droga. Aí. Puxa o pano pra cá. Pano não. O algodão. Mais cinco negros trabalhando aqui. Certo? E aí o laboratório, ele precisa de medicina. Eu posso alterar uma área aqui. Vamos pro laboratório aqui, ó. Vamos aproveitar os recursos que a gente tem. Como tá produzindo muita... Vou colocar o laboratório aqui, ó. Ou aqui. Aqui. Vou colocar o laboratório aqui. Esse laboratório vai ser responsável pela produção de conhecimento natural. Certo? Não adianta eu ligar ele com rua. Porque ele não tem nenhum tipo de produção. Mas vou ligar só pra ele tá dentro do... Ele ficou ainda dentro aqui, ó. Então esse aqui vai receber o que vem daqui. Certo? Então o pano... Não é pano. Nossa, faltou oficina. Nada a ver com... Faltou outra oficina, pô. Na verdade não faltou outra oficina, não. É só eu colocar a receita aqui, ó. Que ele faz. É aqui pra produzir o livro. Aqui, ó. Eu preciso de papel também. Ah, tá. Por isso que eu puxei pra cá. Pro lado desse cara aqui. Que eu vou fazer o papel e já entrega a água direto aqui, ó. Então no final das contas ficou certo. Mas sem querer. Tira essa rua daqui agora. Eu quero aqui uma serralheria. Que vai ficar aqui. Ela vai produzir papel. Tá vendo? Não, produção aumentada. Por causa da produção do... Da especialização de produção. E aí vai chegar ali com calhas. Três de altura. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Segura o control pra ficar na mesma altura, né? Isso. E aí faltou água agora. Colocar os caras pra trabalhar aqui. Já tem o cano passando aqui, ó. Macetosamente a gente puxa o cano pra cá. Certo? Esse aqui tá com uma produtividade. É que ele tem que espalhar pra vários lugares, né? Mas tá produzindo. Esse aqui vai mudar... Ele vai pegar livros. É que tem que produzir aqui. Produção de livros. Ó, produção aumentada também. Papel e pano. É esse aqui que eu quero. Papel e pano. Colocar mais um trabalhador aqui. Na verdade eu já posso utilizar a esteira já aqui, tá? Não faz sentido. Eu já tenho aqui, ó. A esteira de pano. Que eu tô armazenando já, né? Eu tenho quantas. Eu não coloquei aqui. Vamos colocar aqui a esteira pra eu ver quantas eu tenho. Apesar que mostra ali embaixo, né? Mostra ali. Mas deixa eu aumentar esse armazenamento dela aqui. Pronto. Produzir mais. Aí o que eu posso fazer agora com a esteira de pano? Eu posso... É... Transportar qualquer recurso, ó. Olha lá. Só que ela é bem lentinha, né? Então tem que colocar tipo umas três. Aí se você quiser aumentar muito essa produtividade aqui. Aí você coloca seis, né? Pra colocar seis você tem que dar mais três de altura aqui, ó. Um, dois, três, ó. E aí você consegue tirar também por aqui por cima. Esse aqui ficou fora. Tá? Mas vocês entenderam, né? Que não tem necessidade aqui de fazer isso aqui. Então... Livros. Aí esse cara aqui vai pegar livro e vai entregar aqui. Isso, garoto. E agora faltou... Hum, já ter colocado já pra plantar aqui, né? Vamos remover esses recursos aqui, ó. Essa área aqui eu vou remover. Deve ser o suficiente aqui. E vou plantar aqui medicina. Nessa área. E vou colocar aqui que vai ter a receita de extração aqui também de medicina aqui. Certo? E essa medicina, ela já vai ser entregue diretamente com calha aqui no laboratório. Só que, né? Como tem mais de uma coisa aqui, ele tá avisando que eu tenho que escolher o que que eu quero. Então aqui eu quero filtrar erva. Pronto. E aqui a gente inicia a nossa produção de... Deixa eu até colocar mais gente pra trabalhar aqui. De conhecimento natural. Nível 1. Tá? Eu não vi muita necessidade no jogo, no mid, late game, da produção de conhecimentos de nível mais alto. Porque os pontos são os mesmos, se eu não me engano. Mas só que aí tem livros específicos, né? Eu acho. É, eu acho que tem livros específicos. Então eu acho que é isso mesmo. Por enquanto é só o nível 1 mesmo. Porque depois tem nível 2, nível 3. E aí eu acho que é um conhecimento específico. Mas eu não lembro se dá pra usar os outros níveis pra pesquisar. Só aumenta a quantidade de ciência que ele libera. Não lembro bem. E aí eu preciso entregar esse conhecimento na escola. Certo? Eu preciso utilizar essa escola aqui pra entregar o conhecimento. Não. Eu posso fazer outra escola aqui na frente. Dentro da área da cidade. Tá vendo? Tudo que eu entregar nessa escola aqui, o centro da cidade distribui pra todas as casas. E aqui nós vamos colocar mais um trabalhador aqui. Mais uma carroça aqui no meio. Que vai entregar esse conhecimento na escola. Assim que começar a produção de erva. Faltou alguma coisa aqui? Acho que não, né? Ó. Produção de livro. Certinho, certinho. Tudo certo. E aqui nós temos a produção agora já garantida de conhecimento natural. Agora vamos pro conhecimento industrial. Aí pra ir pro conhecimento industrial, vou precisar desse cabra aqui, ó. Que é o ferro. E aqui eu tenho também o carvão. Mas posso usar madeira também. Né? Então esse cara aqui, ele consegue dar conta. Essas árvores estão quase nascendo, ó. E aí ele vai conseguir suprir toda a demanda com essas árvores que estão aqui em volta. Então eu vou usar aqui. Porque eu consigo tirar madeira daqui pra usar como combustível. Você pode usar o carvão também. Né? Ele só é... Tem uma eficiência melhor, né? Um carvão vale por quatro combustível. Mas a madeira é infinita. Vamos ver aqui, ó. Não é pesquisa. Eu já posso ir direto agora aqui pro... Cadê? Forja? É a forja, né? Colocar a forja aqui. Eu tenho produção aumentada de barras de ferro. Então vamos já plugar ela aqui. Quais são as receitas, ó. Tá vendo? Placa de ferro e pregos. Eu acho que eu já vou produzir os dois. Tá vendo como a receita de produtividade é muito boa pro início do jogo? É melhor do que a de agricultura? Porque todos os itens early game aqui, eles são muito específicos, ó. Tá vendo? Então prego e placa de ferro é muito bom ter produzido aqui no começo, ó. Vou produzir os dois. O que que falta pra mina? Vamos ver aqui, ó. Ah, caravana eu já posso pesquisar. Então já pesquisa. É... Mina. Vamos ver aqui. Eu acho que eu preciso da maquinaria. Mas peraí. Eu também vou precisar da linhas férreas, com certeza. Tá vendo? Eu preciso de conhecimento industrial, ó. Pra fazer essas pesquisas. Mas a mina, com certeza... Eu vou precisar de conhecimento industrial. Deixa eu só ver onde ela tá aqui nas pesquisas. Acho que libera com os trilhos, né? Ah, que mineração, pô. Tá cego, Marcelo? É... Tá, eu preciso de 50 conhecimento industrial. Beleza, o conhecimento já tá garantido ali o... Esse aqui, ó. Começou a extração, então já tô produzindo conhecimento... Ah, olha aí, ó. Já tá subindo os pontos, ó. Estão sendo entregues todo esse conhecimento aqui nas casas. Agora vamos pra esse aqui, ó. Eu preciso primeiro produzir as placas. Então, como eu não tenho a mina ainda, os únicos que conseguem extrair isso aqui são os aldeões. Tá, tem outro também que consegue extrair. Que é aqui, ó. A broca de recolha. Só que pra ter a broca de recolha, né? Precisa pesquisar ela. E ela é uma pesquisa industrial também. A broca de recolha também caiu em desuso no jogo depois da mina. Caiu muito em desuso. Então, agora eu preciso dos cabra aqui pra trabalhar, ó. 3, 4, 5, 6. Acho que um 6 deve tá bom. E aí todo mundo vai puxar daqui pra cá. Ó, tá vendo? Eles vão ficar meio pirulitados aí. Porque eles não extraem pela diagonal, tá? Eles não extraem. É, antigamente no jogo fazia-se setups dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, ó. Você pegava e fazia dessa forma, ó. Uma calha que fazia esse sentido aqui. E aí ela vinha e fazia essa entrega aqui. Certo? Por que que fazia dessa forma? Porque aí você fazia isso aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Aí, isso. Aí você pega esse cara aqui e manda ele entregado aqui pra cá. Você pega esse cara aqui e manda entregado aqui pra cá. Aí isso aqui é por eficiência, tá? Esse cara aqui você manda entregado aqui pra cá. Esse cara você manda entregado aqui pra cá. Certo? Tá vendo? A eficiência máxima. Eles pegam e já entregam aqui na calha, ó. E a calha já manda pra cá. Então, eu vou tirar esses dois. Eu vou deixar... Não vou tirar não, porque vai precisar. É, só não começou a produzir porque ainda não tem combustível. Mas eu vou entregar aqui agora. Por isso que eu já fiz aqui do ladinho, ó. Três de altura. Entrega de combustível daqui pra cá. Pronto. Aí, agora vai começar a produtividade do negócio. E aí, vamos já armazenar isso. Como é que tá a produção? Tá lento. Isso aqui eu vou precisar de muito, tá? Então, eu vou colocar boost máximo aqui de moeda aqui também, ó. Certo? Quero produtividade máxima. Celeiro. Um aqui e um aqui. Por quê? Porque um vai prego e o outro vai... Deixa eu até dar dois upgrades aqui nos dois. E um carrinho pra cada. Agora não precisa ser mais carrinho, né? Agora pode ser caravana. Só que pra caravana precisa da placa reforçada. E pra fazer a placa reforçada precisa de prego. Olha aí. Prego e ferro. Mas a carroça aqui ela vai dar conta. Então, uma carroça aqui e outra aqui. Pra gente começar a armazenar esse material. Então, você pega o prego e joga pra cá. E você pega as chapas de ferro e joga pra cá. Vamos ver como é que ficou a produtividade aqui, ó. Muito bom. Vamos ver se essa quantidade de gente trabalhando aqui é o suficiente pra demanda. O combustível já não tá dando. Vamos aumentar o rate de extração desse cara aqui dando um boost de moeda. Porque ele tá muito... A demanda tá alta nele, né? Vamos ver se agora sobe aqui a produtividade, ó. Tá vendo, ó. Ferro não tá dando conta. Preciso de mais gente extraindo ferro e trazendo pra cá. Então, vamos limpar isso aqui. Cadê os caras que estavam pegando... Deixa eu tirar esses dois aqui. Deleta e deleta. Aqui, ó. Você. Pode parar com essa entrega aí, mano. Deleta. Acho que tinha mais um fazendo isso, né? Tinha mais um fazendo isso. Acho que não era só um, não. Vamos limpar essa área aqui. A receita do prego, ela tá sendo feita primeiro porque não tem... Não tá entrando... Perdão da palavra. Não tá entrando ferro o suficiente. E aí, aqui, a gente pode repetir o processo. Então, isso aqui já vem direto pra cá. Isso aqui vem direto pra cá. Esse aqui vem direto pra cá. Aí, se eu fizer isso aqui, acho que ele entrega mesmo assim, tá? Porque... Ah, não. Ele fez a curvinha. Mas aí, se eu clicar aqui, ó. Aí, ele permite colocar. Porque ele só entrega em entradas, tá? Tem que ter a entradinha da calha. Assim e assim, ó. Eu não tenho certeza se ele vai entregar ali. Então, eu vou colocar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Vamos ver como é que vai ser o... Ó, esse aqui pode entregar direto. Esse aqui entrega... Hum, não. Não entrega, ó. Não aceita. Achei que ele ia entregar nessa pontinha aqui, ó. Vamos remover isso aqui, então. Vamos mudar. Entrega aqui. Esse aqui entrega aqui. Fazendo a curva pra cá. Esse aqui entrega aqui. Fazendo a curva pra cá. Esse aqui entrega aqui. Fazendo a curva pra cá. Aí, boa. Agora vai, ó. Entrega aqui. Entrega aqui. Aqui. Isso aqui é só ter a mina, tá? Depois que ter a mina, acaba isso aqui, tá? Isso aqui é só pra... Ah, fiz o negócio voltar aqui, ó. Tá invertida. Peraí, tem que limpar. Qual que é o botão que limpa? Acho que é o Y. Não lembro. Tem um botão que limpa a esteira. Mas tá aqui embaixo, ó. Picape item, ó. Mas você pode tirar, ó. Ele tá voltando porque tem um... Tem um... Tá vendo aqui que tem uma curvinha pro lado de cá, ó? Deixa eu tirar isso aqui e tirar isso aqui. E a gente faz assim, ó. Pra resolver isso, ó. Assim. Assim. Ó, ó o outro. Como é que ele colocou aqui? Dá pra colocar pela curva? Peraí, se dá pra colocar pela curva, então tava errado. Novidade pra mim. Peraí, peraí. Eu vi ele colocando pela curva ali, tá? Olha lá. Não dá não, ó. Não dá não. Olha lá. O jogo só permite colocar nas pontas, ó. Ih, tá bugado. Tá, peraí. Não faz sentido isso aqui, ó. Sai fora. Sai fora. Vamos ajeitar isso aqui agora. Isso aqui. Vem pra cá. Quando para na esteira, na calha, tá? Desculpa. Quando para na calha, ele não vai continuar se não tiver gravidade, tá? Ou então se você não limpar a esteira. Olha lá. Agora ele vai, ó. Certo? Agora vamos ver se eu consigo colocar ele todo enrolado. Aí. Agora sim. Tá vendo que só tem uma curvinha agora? Aqui, ó. Não tem mais aquela que tava vindo pro lado de cá, ó. E aqui é a mesma coisa. Olha lá. Tá vendo? Agora só vai pra um lado. Aqui e aqui. São mecânicas aí básicas do jogo, tá? Mas pra quem tá começando, não faz a mínima ideia de como é que funciona esse troço. Pronto. Agora todos vão só pra um lado, ó. E mesmo assim, ainda não tá dando conta. Precisa dar muito. Precisa dar muito da mina. Eu vou ruxar a mina aqui, ó. É. Mas eu queria terminar só o conhecimento. Pra gente terminar esse episódio. Aí no próximo episódio a gente ruxa a mina. Eu precisaria de mais um laboratório? Ou eu entrego lá direto e esse aqui também produz? Porque pra produzir é tudo livro, né? Então o livro já tá vindo direto pra cá. Se eu pegar o ferro, olha lá. O ferro e entregar lá, ó. Eu também faço conhecimento industrial aqui. Acho que eu vou fazer isso. É. Mas aí a entrega aqui eu teria que fazer com esteira. É. Aqui já teria que ser esteira, né? As placas de ferro elas não deslizam no... 3 de altura. É lenta, tá? Mas ela faz o serviço dela. Então ela vai fazer esse caminho aqui e vai entregar ali, ó. Certo? Olha lá. É lenta, mas ela faz o serviço. Olha. Ela pula automático, tá? Mas isso aqui não tem problema não. Isso aqui não muda nada. Já já a gente começa a fazer as esteiras de ferro e elas são o dobro dessa... Eu acho que o triplo dessa velocidade. Minha população subindo, mas eu já tô alcançando minha população. É... Eu só vou mudar aqui pra esse cara aqui. Eu não vou pôr pra ele entregar tudo porque senão entope, né? Ou eu ponho. Eu acho que eu vou pôr ele pra entregar tudo, sim. Aí, ó. Comecei a produzir conhecimento industrial. Certo? Agora eu posso pesquisar a mina. O que eu preciso pra pesquisar a mina? 500 tenho, tenho. Só faltam 50 de pontos de conhecimento industrial. E aí a mina já fica disponível. Só precisa fazer algumas coisas pra poder construir a mina. Precisa de ter alguns itens específicos. Mas isso a gente vê no próximo episódio. Beleza? A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí O que é a minha terra? O que é a minha terra?